Jesus disse que se o teu olho te faz tropeçar, lança-o fora, porque é melhor você entrar no reino sem um olho do que ficar fora dele. Se o seu celular te faz tropeçar, joga-o longe, porque é melhor você ouvir a palavra de Deus do que perder as bênçãos de Deus, porque fica olhando para o celular. Então, em nome de Jesus, se não, você desliga, não precisa quebrar ele não, tá certo? Só desligar assim, simples, desligou, valeu. Tá bom? Salmo 81, coloque-se de pé. Orando essa semana, Deus falou comigo umas três semanas nesse texto, e eu entendi que é a mensagem que eu creio que o Espírito quer que pregue para vocês. Salmo 81, Salmo 81. Eu vou ler somente dois versículos deste Salmo. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 81. Versículos 9 e 10. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e tá, enxerei. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e tá, enxerei. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco. E podemos chamar-te de Pai, grandiosíssimo Senhor, por causa da pessoa maravilhosa e bendita de Jesus. Senhor, é no nome dele que nós oramos nesta noite. E pedimos que o teu Espírito exalte o Cordeiro enquanto ouvimos esta mensagem. Fala poderosamente ao coração do teu povo, Deus, por meio das santas escrituras. Tu sabes da tua soberania, Senhor, porque determinaste que hoje eu deveria trazer essa mensagem ao coração do teu povo. Eu não sei quem é que enfrenta aflição, lutas, ó Deus, quem precisa ver o Senhor como o seu grande conquistador, como o seu Deus que está ali para se relacionar a cada dia, o seu provedor. Então, Senhor, venha agora ao encontro da tua noiva. Ó Senhor, e que tu que disseste que caminha no meio dos sete candeiros de ouro. Caminha no meio desta igreja nesta noite, Senhor. Caminha no meio desta igreja e mostra para o teu povo. Mostre para o teu povo o quanto o Senhor o ama. Como o Senhor quer que esse povo viva na tua presença. Como eles custaram um preço tão caro que é o sangue de Cristo. E como nós, como igreja, devemos confiar em ti para termos real e verdadeira felicidade. Fala no nosso coração, Senhor. Fala poderosamente, aquece o nosso coração. E anima-nos para que caminhemos em fidelidade para contigo a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Irmãos, quando eu era adolescente na igreja, eu aprendi um cântico muito bonito. E quem talvez é dos mais antigos vai lembrar. Ele diz assim, quem é Deus acima do Senhor? Quem é roxa como nosso Deus? Me treina para lutar e mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor, quem é Deus acima do Senhor? Quem é roxa como nosso Deus? Ele é a torre de libertação dos que confiam no Senhor. Da força e proteção, ele é a torre de libertação dos que confiam no Senhor. Quem é Deus como o Senhor? Nesse salmo que lemos, queridos irmãos e amigos, o salmista desafia o povo de Israel a louvar ao Senhor. Mas de maneira mais específica, no versículo de número 9, ele condena a idolatria que há no meio do povo de Deus. Quando diz ao povo de Deus que deve abandonar os ídolos ou qualquer coisa que colocam no lugar do Senhor. Ele diz, não haja no meio de ti Deus alheio, nem se prostre diante de nenhum Deus estranho, um Deus estrangeiro. Ele desafia o povo a amar ao Senhor, a adorá-lo e repete aqui o primeiro mandamento, que de fato resume todos os outros. Não terás outros deuses diante de mim. O grande desafio é que o povo se consagre totalmente ao Senhor. Mas por que o povo deveria fazer isso? A grande resposta é o caráter maravilhoso do Senhor. É por isso que nessa noite, a mensagem tem como objetivo alcançar o seu coração. É essa. Consagre-se ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. E eu quero convidá-lo nessa hora a olhar para o seu coração. E responder se há alguma coisa no seu coração que ocupa o lugar de Deus. Há algum amor maior do que o amor em Cristo Jesus? Há algum prazer maior do que o deleite na salvação e alegria de ser de Deus? Há algum objetivo, um sonho maior, acerca do qual você diz, se eu não tiver isso, eu não posso ser feliz? Se isso acontecer no seu coração, eu gostaria de lhe dizer que ainda que você não adore uma imagem invisível, você tem imagens de falsos ídolos no seu coração. Talvez seja a sua carreira, talvez seja o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo, talvez sejam os seus filhos, talvez sejam os seus pais, talvez seja o seu sucesso, o seu nome, a sua glória. E Deus está dizendo para você nessa noite, que ele não divide o lugar dele na sua vida com ninguém, nem com você mesmo. Então, consagre-se ao Senhor. E você vai me dizer, por que, pastor, eu devo me consagrar ao Senhor? Em primeiro lugar, porque ele é o Deus Redentor. Por que me consagrar ao Senhor? Porque ele é o Deus Redentor. Igreja cheia de vida, por que se consagrar ao Senhor? Responda aí, vamos lá. Porque ele é o Deus Redentor. Olha o versículo de número 10, diz. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Amados irmãos e irmãs, esse nome Senhor no hebraico é conhecido como o tetragrama. E é o nome de Deus. Iavé. No hebraico não é a vogal, talvez seja Iavá, bem cultural. Os judeus colocaram as vogais de Adonai e ficou Iêôá ou Jeová. Iavé, o nome de Deus. Toda vez que você lê Senhor com letras maiúsculas no Antigo Testamento, o nome é Iavé. E é impressionante que você vê Deus usando esse nome para se revelar a Moisés, quando Deus o chama para ser o libertador do povo de Israel. Moisés treme de medo e não quer ir. E não é como Ridley Scott ridiculamente colocou no seu filme que Deus é um menininho pequeno que apareceu como um menino pequeno diante de Moisés, num Moisés doido que tinha levado umas pedradas na cabeça lá no Monte Sinai. E aí, num acesso de loucura, viu Deus como um menininho caprichoso. Não, foi na sarça mesmo. Ardendo em fogo. Naquela sarça. Moisés fala, eu vou lá falar para eles que o Senhor me mandou e eles vão falar, quem é esse Deus? Qual é o nome dele? E ele vai dizer, eu sou o Senhor. Senhor é o meu nome. E quando Deus diz para eles, falem para eles que eu sou. Esse é o significado de Yavé. Eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou o que enviou a eles. Eu sou. Eu sou o que sou. É o nome do Deus que se revela com o Redentor. E eu sou, amados irmãos, traz alguns atributos de Deus aos nossos olhos. Quando Deus diz, eu sou, Ele está dizendo que Ele é. Ele se basta. Ele não depende de ninguém. Ele não precisa de ninguém. Ele não foi feito por ninguém. Ele sempre existiu. Quando Deus diz, eu sou, Ele está dizendo que de fato Ele é. Ele é o que é. Isso significa que Deus é auto existente. Deus é independente. Ninguém o criou. Ele não depende de criatura alguma. Só Ele é e se basta e sempre foi assim. Mas um outro atributo claro de Deus, que você pode perceber quando Deus usa esse nome no texto, é que Ele é o Deus eterno. O Mateus morre de vontade de ter vida eterna. Não é, Mateus? Mas a vida eterna do Mateus, irmãos, na verdade, vai ser a existência continuada. Porque um dia, o Mateus, certo, nasceu. Dentro desses 24 anos aí, Ele foi o primogênito do expedito da carne. Então, o que aconteceu? Deus gerou o Mateus no ventre da mãe dEle. Então, Ele teve começo. E Ele creu em Jesus e vai ter vida eterna, existência continuada. Mas no caso de Deus, vida eterna não é existência continuada. Deus sempre existiu. E essa categoria, para mim e para você, é um tanto quanto complexa. Sabe por quê? Porque nós somos temporais. Nós fomos criados. Nós vivemos dentro de um limite de tempo. Mas Deus sempre existiu. Ninguém fez Deus. Deus ontem é. Deus hoje é. Amanhã Deus é. Então, o nome de Deus ontem é, eu sou. E o nome de Deus hoje é, eu sou. E o nome de Deus amanhã, eu sou. Não é, eu era, eu fui, eu sou e eu serei. Não, sempre Deus é. Deus é eterno. Isso vai além do meu entendimento e do seu, porque nós somos temporais e limitados. Deus é ilimitado. Infinito no que diz respeito ao tempo. Mas um outro atributo de Deus que esse nome traz para nós, além de autoexistência e além de eternidade, é imutabilidade. Deus no seu ser jamais muda, amados irmãos. Ontem Deus é. Ontem Deus é. Hoje Deus é. Amanhã Deus é. É por isso que o autor aos hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Idôneo. Imutável. Deus não é como você que muda. Deus não engorda. Deus não fica careca. Aleluia. Deus não tem barriguinha. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é confiável. O Deus imutável. É o Deus confiável. Sérgio, abre essa porta para mim aí, que tem uns irmãos se abanando. Está quente. Você pode abrir para mim, por favor, Sérgio? Faz favor. O Deus imutável. Essa porta aqui. Só abrir para mim. O Deus, olha aqui para mim. Deus imutável. Esse é o nome do Deus salvador, irmãos. O Deus salvador não é qualquer Deus. Ele é o Deus auto existente. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus imutável. E é com esse nome que Deus chega para Moisés e diz, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, porque o meu povo é escravo. 430 anos antes, eles entraram 70 filhos de Jacó naquele lugar. E se tornaram escravos dos egípcios. Estão sendo oprimidos com grande angústia e dor. E eles clamam ao Senhor. E o seu clamor chega aos céus. E Deus levanta Moisés. E Deus liberta aquele povo através de 10 grandes pragas. Ainda os faz passar com os pés enxutos no mar, no qual os egípcios são sepultados. E conduz o povo durante 40 anos no deserto. E dá o povo a sua terra. Esse Deus é o Deus que redimiu Israel. A palavra, amados irmãos, redentor, significa libertador, salvador. Redenção é o preço pago pela libertação de um escravo. Quando Deus se diz Yahvé, ele está se revelando como um Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que salva o seu povo, que diz aqui, eu tirei você da terra do Egito. E eu e você não estivemos lá no Egito. Mas no sentido espiritual, amados irmãos, nós nascemos no Egito. Nós somos filhos do cativeiro. Nós nascemos como escravos do pecado. Mas a Bíblia nos diz, num lindo quadro, em Efésios capítulo 2, o seguinte. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Nós éramos escravos. E o texto diz que essa escravidão fez de nós mortos, criminosos, que têm delitos e transgressores. E o texto diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Segundo a influência deste mundo. E o texto diz que nós vivimos debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Satanás domina o coração de todos aqueles que não têm Jesus no seu interior. A Bíblia diz, e nós, tais como os demais, éramos filhos da ira. Andávamos debaixo da ira de Deus. E o que nos esperava era o castigo eterno. Mas o texto diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ainda estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Deus libertou você, meu irmão. Se você está aqui, meu amado irmão, você pecou contra Deus. E a pena do seu pecado era a ira eterna do Deus eterno, no inferno de dor eterna. Era isso que eu merecia e que você merecia. E não existia nada de bom que nós pudéssemos fazer para satisfazer esse Deus. Porque a Bíblia diz que até as suas melhores obras, as suas justiças não passavam de trapos de imundícia. Antigamente, amada irmã, amado irmão, não havia modos nem absorvente. Trapos de imundícia eram os panos dos quais as mulheres usavam para se limpar da sua menstruação. Deus disse que a melhor obra que você pode fazer, para Deus, não passa de trapo de imundícia. Algo repugnante. É por isso que eu e você, temos que aprender a nos arrepender, não somente das nossas más obras, mas também das nossas boas obras. Porque até as nossas melhores obras, ofendem a Deus em sua santidade. Quando você faz algo muito bom naquele dia, você fala, eu sou cara, hoje eu sou crente. Um aplauso para mim. Você já ofendeu a Deus, porque você está buscando glória para si que não te pertence. Então, amados irmãos, nós merecíamos que a espada da ira de Deus caísse sobre nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Olhei para você, Johnny, lembrei do versículo. O Johnny esqueceu o versículo dele. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, amados irmãos. Ou o versículo mais conhecido das Escrituras, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de jeito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, se você crer que Jesus é o Salvador, se você crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Deus no seu tribunal bate o martelo e diz, eu te declaro justo e considerem você a justiça do seu Filho. Isso nós chamamos de imputação. Deus olha para você como se Ele olhasse para Jesus. E aquela frase que Ele disse para Jesus, é a frase que Ele disse para Flávia. Tu és a minha filha amada, na qual eu tenho todo o meu prazer. Sabe por quê? Porque se você creu em Jesus, Deus te vê hoje como Ele vê a Jesus. Então, preste atenção, Esdras, Deus diz para você, Tu és o meu Filho amado, filhinho do meu coração, no qual eu tenho todo o meu prazer. É assim que Deus olha para você, porque Ele deu Jesus na cruz para te salvar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, como é que você vai ter coragem, tendo Deus dado um preço tão caro, de colocar qualquer coisa no lugar de Deus? Por que você acha que você só vai ser feliz se você for a pessoa mais rica do seu trabalho ou da sua rua? Por que você acha que você vai ser a pessoa mais feliz se você for a pessoa que tiver o maior número de bens? Ou a pessoa que for reconhecida como a pessoa mais talentosa do seu convívio? Por que você acha que você será feliz se você for o cara mais mulherengo e cara de pau que existe, dando em cima de todas as mulheres? Por que você acha que você vai ser a mulher mais feliz do mundo se você vestir uma roupa curtinha, dona, e ficar se expondo para todos os homens olharem para você, dizendo, uau, eu sou adorado, eu sou amada? Pare com isso! Não coloque nenhum Deus no lugar do Senhor! Deus não vai dividir o lugar dele na sua vida com ninguém! Você custou um preço muito caro, o preço mais caro do universo! Deus te amou tanto a ponto de dar o único filho dele na cruz por você! Então consagre-se ao Senhor, ame ao Senhor, peça a Deus! Deus tira hoje do meu coração, seja amor aos prazeres, amor ao dinheiro, amor à satisfação, amor à glória, amor ao poder, ao controle! Diga a Deus, retira tudo isso da minha vida hoje, em nome de Jesus! E me ajuda a olhar para Cristo como o meu maior tesouro, porque nunca ninguém me amou como esse maravilhoso Salvador! Consagre-se ao Senhor, porque Ele é o Deus Redentor! Existe alguma coisa na sua vida que ocupa o lugar do Senhor? Talvez seja o seu desejo de aceitação? Se alguém repreende você ou reprova você, você fica consternado! Alguém diz, eu não gostei disso que você fez, você perde o dia! Talvez é porque o seu ídolo é agradar as pessoas! Ou quando uma situação difícil chega e incomoda você, você fala, que raiva, eu não queria que ficasse assim! Talvez o seu ídolo se chama comodidade! Ou quando alguma coisa sai fora do seu projeto, você calculou tudo, 2 mais 2, 4, e Deus veio e fez um rebeliço, e tirou tudo aquilo do lugar, o seu Deus é o controle! E Deus não vai dividir o lugar dEle na sua vida com ninguém! Quem é o seu Deus? Consagre-se ao Senhor, porque Ele é um Redentor vitorioso, e Ele não vai dividir o lugar dEle na sua vida com ninguém. Por que consagrar-se ao Senhor? Porque Ele é o nosso Redentor, que Cristo seja de fato o seu libertador, que isso não seja só palavrório, clichê, ou algo que fica na sua cabeça, mas que isso domine o seu coração, para que você seja verdadeiramente feliz, e alguém que vive totalmente consagrado a Cristo Jesus. Consagre-se ao Senhor, porque Ele é o Deus Redentor! Mas a ordem do texto, continua Ivan, e por que, talvez você diga, por que pastor Roster, eu devo me consagrar ao Senhor? Porque Ele é o Deus Redentor, mas porque Ele é o Deus Pessoal! Por que consagrar-se ao Senhor, vamos lá? Porque Ele é o Deus? Não ouvi, porque Ele é o Deus? Pessoal! Versículo de número 10, leia todo para mim, você aí, vamos lá! Um, dois, três, você pode ler enquanto eu tomo um gole d'água aqui, vamos lá! Um, dois, três, vai! Eu sou o Senhor, meu Deus, e cheguei na terra de ti. Amém! Eu sou o Senhor, teu Deus! Sabe o que eu acho sensacional, Expedito? É que a gente já viu a grandeza desse Deus, não é verdade? Ele é o Deus autoexistente, atributo incomunicável, não é verdade? Ele é o Deus eterno, incomunicável, e você não temos isso. Ele é o Deus imutável também, eu e você não temos isso, atributos incomunicáveis, não é verdade? Mas, por que esse Deus tão grande, resolveu se envolver comigo e com você? Ele diz assim, eu sou o Deus do Expedito! Eu sou o Senhor, teu Deus! Ele não só te tirou do Egito, mas Ele disse, eu sou o Deus do Luciano, eu sou o Deus da Elisana, eu sou o teu Deus! Eu sou o Deus do Manuel, da Rubenita, do Sérgio! Ele é o Deus que quer se relacionar com a Alessandra! Ele é o Deus que quer se relacionar com o Nilson, com a Elsie, com o Jader, com a Carla, com a Alba, com a Bruna, com todos nós, amados irmãos! Ele é o Deus pessoal! Eu sou o teu Deus! Irmãos, que bênção maravilhosa! É pensar que o Deus transcendente, o Deus altíssimo, o Deus auto existente, o Deus imutável, o Deus eterno, é o Deus que conhece Susana pelo nome! E que quer ter um relacionamento vivo e pessoal com ela! Que bênção maravilhosa! Que bênção maravilhosa, amado irmão! Ele é o Deus, tudo Ele é pra mim! O Senhor tem paixão pelo relacionamento que Ele tem com o Paulo, com a Taciane, com o Gustavo, com a Thais. Ele é o teu Deus Ele não abre mão de você E Ele requer sempre ser a primeira prioridade da sua vida Da vida da Lívia, da vida do Anderson, da vida da Juliana Da vida da Jomara, da Aldri Da vida de cada um de nós Irmãos, que bênção é pensar O salmista entendeu isso de uma maneira tão linda Que pintou um quadro diante dos nossos olhos Do texto mais conhecido da Bíblia Quando diz, o Senhor é o meu E nada me faltará É o meu, Ele diz, é o meu pastor É o pastor que pega ovelha no colo Nada me faltará, necessidades serão supridas Ele me faz repousar, hein? Pastos verdejantes O sonho de consumo de ovelhinha é pasto Quando a ovelhinha está no deserto Ela vai dormir à noite e ela vê o pasto E ela faz E ele te leva, então, para os pastos verdes E você come Mas quando a ovelhinha está com a garganta seca Ela quer água E o Senhor te leva para junto das águas de Descanso Ele te descedenta Mata a sua sede física e a sede da alma E aí diz o texto que ele refrigera a minha alma A palavra usada para refrigera significa no hebraico Revitaliza, restaura, reviva a minha alma E me guia pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Que Deus pastor maravilhoso é esse? É o pastor presente que quer me dar descanso Que quer me dar alimento Que quer descedentar a minha alma Que quer me guiar pelo caminho correto É esse Deus que quer ter um relacionamento vivo e pessoal com você É por isso, Alessandro, que o Salmo 25,14 Diz que a intimidade do Senhor É para os que o temem Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança Deus é um Deus pessoal, irmão Que quer ter um relacionamento vivo e pessoal com você Você não pode viver como um deísta Muitas vezes é isso que você tem feito Você se diz um cristão, um reformado, um evangélico Mas um deísta é aquele que Deus criou o mundo como um relógio E deu corda nesse relógio E deixou esse relógio funcionando Tic-tac, 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 tic-tac E nunca mais você viu intervenção dele E a grande característica de alguém que é deísta É que ele não ora Ele não acredita que se pode ter contato com Deus Ele não acredita que é um relacionamento vivo com Deus Ele crê que Deus existe Mas que não intervém E Deus existe e intervém Ele não é só o Deus transcendente Mas ele é o Deus imanente Que imana e quer ter um relacionamento pessoal e vivo com você Deus te ama E quer cada dia que você o conheça e o ame cada dia mais e mais Irmãos, esse Deus é tão maravilhoso e pessoal Que fala conosco na sua palavra Eu vou te contar a história por meio da qual Deus me deu esse sermão Alguns dias atrás, talvez um mês Nós estávamos sentando com o conselho Fazendo cálculos E Deus nos deu esse templo abençoadíssimo E tem chegado tanta gente aqui E aí de repente a gente ficou perplexo Porque a gente tinha que pagar esse templo cinco anos E nós já pagamos dois Aleluia! Louvado seja o Senhor Mas ainda faltam três E quando a gente botava a caneta no papel As coisas não davam E um dia de manhã eu parei Senhor, a igreja é tua, Senhor O Senhor tem trazido gente O Senhor mostrou que queria que construísse o templo Tem lugar para mais gente Confortável, cômodo Uma bênção Mas, Senhor, a conta não está batendo E eu falei, Senhor, como é que nós vamos pagar? E aí, irmãos Eu com aquele negócio no coração Falei, Senhor, toma conta Dirige, a igreja é tua Nós temos que pagar a conta O Senhor é que é o dono do dinheiro E eu sentei para ler minha Bíblia, irmãos Na minha devocional Eu estou lendo Nesse mês de dezembro Estudando com profundidade o livro dos salmos E de repente Eu parei no salmo 81 E quando eu estava lendo aquele salmo No meio daquele pensamento Daquela dificuldade O Espírito Santo gritou no meu coração Eu sou o Senhor, teu Deus Que te tirou da terra do Egito Abre bem a tua boca E eu te enxarei Deus cuida da igreja Deus cuida de mim Deus cuida de você Esse Deus Redentor É um Deus pessoal Que fala comigo e com você Nas escrituras Então, meu irmão Por que nós não vamos orar? Por que não nos dedicamos A um relacionamento vivo e pessoal? Irmãos, quando eu li esse versículo Ricardo, eu li isso aquele dia O versículo não saiu da minha cabeça De manhã Eu sou o teu Deus Que te tirou da terra do Egito Abre a tua boca Que eu estou enxarei No almoço, eu comendo Deus, estou abrindo a boca Eu sou o Senhor, teu Deus Que te tirou da terra do Egito Abre a boca E eu estava aqui na igreja Aconselhando E o versículo no meu coração Eu sou o Senhor, teu Deus Que te tirei da terra do Egito E eu vim à noite Para o culto da quarta E o pregador pregando Em meu coração Eu sou o Senhor, teu Deus Que te tirou da terra do Egito Abre a boca Que eu estou enxarei Deus é o Deus que fala Escreve a palavra No seu coração e no meu Então, meu irmão Busque o Senhor Ore ao Senhor Clame ao Senhor Deus é o Deus Que está olhando para você Ele deu Jesus Deus para te salvar Ele é o Deus que vai resolver A sua situação Então, pare de achar que você faz as coisas Na força do seu braço Talvez você está enfrentando uma grande crise Porque o Senhor quer que você desperte E entenda Que você tem que amá-lo sobre todas as coisas Que você tem que priorizá-lo Que você tem que olhar a ele todos os dias Que a melhor coisa que você pode fazer É estudar a sua palavra todos os dias Que não existe relacionamento mais doce Mais amável Mais pleno Mais edificante Do que um relacionamento vivo Com Deus eterno Meu irmão, o Senhor Tem paixão pelo relacionamento que tem com você Por que você não tem buscado Por que você não tem se dedicado a oração Por que você não tem priorizado a Jesus Como o maior amor da sua vida O que te falta? Nunca ninguém te amou como ele Hoje o Senhor está dizendo Ei, eu te amo Quero estar com você Vamos jantar comigo? Você pode sentar-se comigo todos os dias Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo É um convite para a igreja O Senhor está batendo Você vai deixar a porta fechada? O Senhor está dizendo Ei, eu quero te dar a bênção De me conhecer mais O que você vai fazer Com esse convite maravilhoso Atire-se nos braços do Senhor Diga Senhor Eu quero Conhecer-te Mais Eu quero depender mais de Ti Eu quero amar-te mais Eu quero ouvir o Senhor Me ensinar toda vez que eu abrir a Tua Palavra Eu quero ser cheio do Espírito Santo Eu quero ser cheio da presença de Jesus Eu quero ser cheio da graça do Senhor A cada dia mais e mais Deus é um Deus pessoal Como você tem se relacionado com Ele? Oh, que Deus maravilhoso É o nosso Senhor Portanto, consagre-se a Ele Mas talvez você me diga Mas pastor Eu entendi que Ele é o Redentor E Ele é pessoal Mas haverá mais alguma razão Por meio da qual Eu deva me relacionar com o Senhor? Ele é o Deus Redentor Ele é o Deus pessoal Mas Ele é o Deus sustentador Por que se consagrar ao Senhor? Porque Ele é o Deus sustentador Leia aí para mim Eu vou ler o 9, vocês o 10 Não haja no meio de ti Deus alheio Nem te prostres ante Deus estranho Vocês o 10 Eu sou o Senhor do Espírito E cheio da terra de ti Abre bem a tua boca Abre bem a tua boca E eu te enxerei Irmãos, Deus é o maior artista É o maior pintador de quadros E usa o que nós chamamos de Figuras de linguagem no português E no espanhol De figuras literárias Ele bota você em uma mesa E diz Quem dá comida na sua boca sou eu Abre a boca Ah, ah Abriu pouco Abre mais Ah, ah Eu vou socar a comida aí dentro Eu vou encher Abre muito Por que vai ter muita comida na sua boca Deus hiperboliza Amados irmãos Para mostrar para nós Que Deus é o Deus que nos sustenta Eu achei engraçado O Felipe orando É que o Senhor mostra para nós Que o Senhor é o Deus que nos sustenta O Senhor está te respondendo agora, tá? Ah, ah, ah Que Ele é o Deus que sustenta Ele é o Deus que bota comida na sua mesa Ele é o Deus que te dá inteligência para trabalhar Ele é o Deus que te dá talento com as mãos Talento com a mente Talento com a voz Ele é o Deus que te dá força Quando você conseguir grandes coisas Não faça como Nabucodonosor Que olhou para a maravilhosa Babilônia Uma das oito maravilhas do mundo Com seus jardins suspensos E disse Eis aqui a grande Babilônia Que eu construí com toda a minha glória Para todo o meu poder E na hora Deus diz Vai ficar doido E virou um bicho Com a unha crescendo E sal comendo Mato E ficou muito tempo assim Sabe por quê? Porque você nem tem ar para respirar Se Deus não te der Se você tem qualquer coisa de bom Foi Deus que deu Você é feio desse jeito que você é Você acha que essa mulher bonita está do seu lado Por quê? Porque você é o cara Eu sou bonitão Mas para com isso, rapaz É Jesus que te deu Louvado seja Deus Dá glória a Deus Faz que nem o expedito Vem aqui, ó Vinte e quatro anos Eu não volto seja Deus Dá graças a Deus Louve a Deus Louve a Deus Porque Deus é o Deus que te sustenta É o Deus que supre as suas necessidades Mais naturais e normais E as suas necessidades mais intrínsecas Então por que ficar angustiado pelo dia de amanhã? Então por que ficar com medo Se os planos não se realizarem Do jeito que você imagina? Por que ficar com medo Porque agora você Agora eu não tenho o controle Perdi o controle Não, irmão Você não está descontrolado Você é controlado pelo volante do alto Louvado seja Deus É Ele que controla a nossa vida É Ele que controla a nossa agenda É Ele que faz tudo conforme lhe agrada Para a honra e glória do seu santo nome Irmão, eu quero lhe dizer nessa noite Em nome de Jesus Deus te sustenta Deus cuida de você Até no que diz respeito à tentação A Bíblia diz Que não vos sobreveio tentação Que não fosse humana Mas Deus é fiel E não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação Vos dará a saída De sorte que a possais suportar 1 Coríntios 10, 13 Até a tentação que você passa por ela Está no controle de Deus E nunca é mais forte do que a sua capacidade Veja como Deus é fiel E te sustenta Irmãos, há um versículo na Bíblia Que eu acho maravilhoso Salmo 37, 25 Davi diz assim Meu presbítero expedito Se vocês lembravam lá Fui jovem E agora sou E nunca vi o justo E a sua descendência Você está aí, né Jovem, bonitão Sarap Mas Davi diz Davi não é como Deus Eu sou, eu sou, eu sou Davi diz Eu fui Passa Um dia o cabelo Cai Um dia a barriga Cresce Fui É transitório Transitoriedade Fui jovem A vida é passageira Amados irmãos Nós não devemos colocar a nossa glória Na nossa juventude Sabe por quê? Porque a juventude passa Fui jovem E aí Ele mostra a nossa fragilidade Como nós temos que depender de Deus Ele diz Agora eu sou Velho Quando a gente é velho A gente, né Mais fraquinho Caminha com dificuldade Meu vôzinho com 87 anos Né Teve chagas Coração grande Pulmão ali Com pneumonia Rinho parando Teve que correr para Santa Lúcia Com os filhos É a característica de quem é velho Certo? Cada dia A gente vai se tornando mais dependente E vê a nossa fragilidade Mas ele diz Olha Vou até pregar um dia nesse texto Eu estou até adiantando os pontos para você Primeiro ponto A vida é transitória Fui jovem, né Segundo ponto Um sermão dentro de outro Ó Deus está me dando Louvado seja Deus Vamos lá Fui jovem A vida é transitória A vida é transitória Segundo ponto Certo? Nós somos dependentes Sou velho Certo? Mas terceiro ponto Deus é fiel Nunca viu justo desamparado Nem a sua descendência A mendigar o pão Deus cuida de você Deus suprir as suas necessidades mais intrínsecas Deus é o Deus que te carrega no colo Minha querida irmã Fátima Junto com ele Já está aposentado ali? Ainda não? Falta pouco ali Vamos orar Para Deus aposentar ali Glória a Deus Até o meu já aposentou Louvado seja Deus Deus é meu irmão Deus é o Deus que cuida de nós Louvado seja o Senhor Certa vez irmãos Uma moça Uma irmãzinha Muito crente Pobre Mas mulher que amava a Deus Morava do lado de um homem rico Um servo de satanás Um macumbeiro Dom de centro E aí Ela ia para a igreja Certo? Com a biblinha debaixo do braço Surrada E com os filhos ali Um atrás do outro E o macumbeiro olhava para ela Ha 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 Maria Você disse que serve esse seu Deus aí Maria E você é uma pobre Uma miserável Eu sirvo a capetalhada toda E estou aqui Rico na boa Ei Maria Largue esse Deus E ela Eu nunca largo meu Jesus por nada Porque ele morreu na cruz por mim Um dia o macumbeiro disse Vou pregar uma peça na Maria A Maria A Maria estava passando aperto Já estava todo mundo na rua Percebendo isso Ela não falava nada E o macumbeiro foi lá Irmãos Não comprou Foi uma cesta só não Fez uma compra grandiosa Com carnes Com tudo E botou lá na porta Bateu na porta E ficou do outro lado da rua Olhando Quando a Maria Os meninos saíram As lágrimas começaram A derramar-se nos seus olhos E ela Diz Obrigado Jesus Porque o Senhor Cuida de mim O macumbeiro gritou Do outro lado Que Jesus Nada Foi o diabo Que deixou aí pra você Fui eu que comprei Botei tudo aí E ela parou um instante Pensou e falou assim Obrigado Jesus Porque quando o Senhor Quer abençoar os teus servos Até o diabo é ousado Pra nos abençoar Jesus domina Sobretudo E ele cuida de você Não tenha medo de diabo Lutero dizia que o diabo É o diabo de Deus Diabo é um rex Certo? Na corrente de Deus Quando Deus fala Pega rex Aí você sai correr Porque Deus mandou Vai rex Olha o que Deus fala Deita rex Ele Deita na hora Certo? Não tenha medo Deus Sustenta E cuida De Você Certo? Você acredita no hino que você canta? Qual é o hino? Deus cuidará Cante aí Vamos lá Na tua dor Você vai cantar Deus cuida de você Entra em 2015 Com a consciência De que o seu Deus É o Redentor O Grande Salvador Que Jesus deu a vida Na cruz Pra te salvar Comece 2015 Dizendo Eu vou amar O meu Senhor Sobretudo Senhor Atrai o meu coração Para ti Que em 2015 Deus domina o seu coração E que ainda que você enfrente circunstâncias difíceis Que você não se desespere Mas que você confie Porque o Senhor cuida De você E nada do que acontece na sua vida É por acaso Ou foge ao controle do Deus Eterno Mas tudo está dentro do seu plano soberano Ele te ama Ele cuida de você Jamais vai te abandonar Portanto Consagre-se ao Senhor Existe algo na sua vida Nessa noite Amado irmão Que ocupa o lugar Do Senhor Jesus Diga Senhor Eu quero abandonar Esse ídolo Confissão de pecado pessoal Pra terminar o sermão Essa semana Deus Me deu esse sermão Pra pregar pra você E eu como Jonas Falei Deus Eu não vou pregar esse texto Olha pra você ver Que pregador miserável Falei Deus Eu vou pregar Num versículo só Tem tantos versículos na Bíblia Eu vou chegar lá na igreja E parar E pregar Num versículo só E aquele negócio Incomodando meu coração Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirou da terra do Egito Abre a boca Eu vou encher Mas eu Senhor Um versículo só Nossa igreja Senhor Brigando com Deus Né Nesses últimos anos Eu tenho treinado a igreja Ouvir sermão expositivo Numa pericope maior O povo está acostumado Com isso Eu vou chegar lá Com um versículo só Até que eu lembro Até que eu lembro da palavra Irmão O Espírito Santo falou Você não presta mesmo Né Você está achando que Um versículo Da minha palavra É pouco Eu falei Deus perdão Porque as vezes A gente pode até A gente pode idolatrar O nosso método E colocar o nosso método No lugar de Deus Eu joelhei e falei Senhor Perdão Eu não presto Eu vou pregar Em um versículo só Sabe por quê? Porque não tem Outro ídolo Na minha vida Nenhum método Pode ocupar O lugar do meu Salvador Que é Jesus Eu quero me consagrar De todo o Senhor Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor Meu Deus Que me tirou Da escravidão Do pecado Ele é o Deus Que manda Eu abrir a minha boca E me sustenta A cada dia Portanto Eu quero Me consagrar Ao Senhor E você Consagre-se Ao Senhor Em nome de Jesus Para a glória De Jesus Oremos a Deus